e hoje tem a gente vai passar fibra aí e hoje tem estação fibra ótica ligação né para fibra aqui é cliente na rede UTP a gente vai colocar fibra tem uma CTO tem essa esquina na outra esquina a gente vai passar agora ver como tá ali só tem esse cliente nessa rede UTP já vou retirar as caixas médicas também de mancha rede passa aqui para falar um pouco sobre o patrocinador desse vídeo que é a agência renovada aqui é um dos materiais feitos por eles é a capa do carnet da nossa empresa foi desenvolvido por eles a qualidade é excelente tem também muitos outros materiais tipo todo material gráfico que vocês precisarem o dinheiro é um preço muito excelente profissionalismo tem website identidade visual da sua empresa e também social media é só vocês irem lá olhar o Instagram da da nossa empresa arroba o provedor link connect vocês vão ver que a qualidade das imagens da sequência de postagens é muito boa qualidade e também você pode acessar o site do provedor link connect que é o linkconnect.com.br e ver lá a qualidade do site que eles fizeram com a indicação Pedro Telecom você tem 20 por cento de desconto para lidar aí e veja o próximo vídeo é um excelente eu subi lá agora já falta pegar o estregador aqui eu já cortei a ponta do cabo de rede vou usar ele como guia vou amarrar aqui com o fio isolante e o Felipe é puxar lá primeiro eu mandei ele puxar lá para ver se ele consegue né que ali essas trilhas são pesada vai dar uma puxadinha lá para ver E aí deu certo bom já deu certo ele puxou lá já entrou lá para dentro da fibra já vou deixar a reserva aqui levar lá para o poste e até lá na esquina de cima a reserva aqui tá enrolada tá presa aqui já ó agora vou fazer a rede ali lá fora puxar para o poste e aí o e aí e aí e aí e aí e aí e aqui ó ancordei aqui desse lá DO QUE VEM DAL DA CASA LIHOL já tô tirando as caixas herméticas, tem um homem aqui, já tirei, tem outro ali na esquina, já desativando a rede já estamos aqui nesse posto da esquina aí ó, passa esse posto aqui, no próximo lado eu vou fazendo a limpa aí, tirando a caixa hermética, tirando a rede do tepi, derrubando os cabos também aqui tem uma rede nossa, um pekbone passando, tá aqui a caixa hermética, que vai ser retirada é isso aí pronto, já acordei aqui desse lado, ó ali, eu tava olhando o espinafre deu uma volta aqui, aqui por cima já pode puxar pra lá ó, ó, ó agora vou tirar aqui a caixa, desligar ó 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 Vem, tá? Pronto, aqui eu já coloquei, né, já coloquei, já, aqui e aqui, ó, aí, ó, já tirei bastante cabo aí, deixando o poste mais limpo, agora eu vou levar a escada pra lá, o Felipe já deixou lá as coisas. Aqui, aqui está, a CTO. Tem uma caixa aqui também, caixa hermética, eu vou retirar ela, caixa com NU. Aqui em cima já ancorei, aqui em cima, ó, ancorado, passa ela aqui por dentro até chegar embaixo a CTO. Ó, fechar bem arrumadinho. Olhando aqui, tem alguns esticadores aqui no meu cabo, ó, vou retirar. NTP aqui é o bom do nada, viu? Ó, de outro provedor aí, a situação que está, a caixa está só as bandas, ó. Olha o NU como está. Olha o NU como está. Olha o Red Pack-Pon aí, ó. A situação. Nossa caixa é daí. Olha o Conecto ali agora. Essa daí é a caixa nossa, eu vou retirar ela. Já dei a volta aí, por volta da caixa. Vou colocar por dentro aqui agora. Olha o Conecto ali agora. Já fiz a identificação e já fiz o Conector. Eu vou medir aqui primeiro o sinal que está na porta, que eu vou conectar para ver. Menos 24.23. Olha o Conecto ali. Conheci o Conector já. Conectou já, fechei a caixa, mudei a escada de posição para eu retirar essa caixa aqui. pronto essa caixa aqui ó retirei já aí ficou limpinho limpinho tá desligado como está ali a uniu da super como está ali pendurada via apagada a caixa está em dois pedaços vou lá agora fazer o conector aqui ó eu vou pedir para ele trazer a escada porque aqui ó como ficou por causa da pilha lá ele ficou embolado como puxou ficou aqui com espiral vou destacar o mensageiro até lá em cima para não ficar isso tirei já o mensageiro só a fibra mesmo está mais molinha vai descer junto com esse cabo ali vou colocar ela presa junto aqui ó vou fazer o conector perda quase nada vamos lá esse roteador aqui a gente coloca a mesma firmware do RF-31K da Intelbrás ele fica rodando o mesmo sistema do Intelbrás aí praticamente torna-se um Intelbrás aí praticamente torna-se um Intelbrás ele é da Multilaser ele fica com ele ele fica fechado mas não fica a verdade ele fica um ele fica ele fica Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto